Rapaziada, um jogo honesto, sem xingamentos, vamos aceitar perder aí, beleza? Quando fica esse silêncio na cal, pode saber que tá mordendo bem isso, hein? Não sabe nem o que tá fazendo, moleque. Pode ficar tranquilo que a troca de passes vai acontecer aqui, ó. A infiltração. Tá jogando no verdinho aqui que eu tô vendo. O meu tá no vermelho. Agora aqui tá... Caladeira, isso. O que é isso? Não tá deixando nem com... Olha aí! Não desespera não, tem muito tempo de jogo. Caraca, Vinícius, tu piorou, hein, Viano? Ruo demais, mano! É essa gameplay que a galera mandou tomar cuidado? Vem com desculpa não, vem com desculpa. Ah, pelo amor de Deus, mano, é isso? É isso que é a gameplay do Vinícius Júnior? É isso que é a gameplay? Olha o gol! Jogo muito! Eu jogo muito! Lá o gol aqui pra mim. Pô, mas eu vou te falar. O que bate é brincadeira, viu, mano? Ah, não, não! Dão, 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 dão. Nossa, aí é foda. Opa, vai aonde, camarada? Que isso, mano? Que isso, mano? Tranquilo! 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 Ah, o que é isso, mano? Ah, mano, o que é isso também? Não tá dando nada certo, velho. Tá dando nada certo, mano. Não tô conseguindo empurrar minha gameplay, mano. Babeli! De novo, de novo, de novo. Olha o gol que ele faz. Playstation 2. Playstation. Eu tenho que ficar adiantando, adivinhando a jogada, senão é gol. Vambora, vambora. Pega a bola, pega a bola! Pega a bola! Olha no olho dele! Olha no olho dele! Ih, é pra acabar. É mais um pra acabar. Três dedos, golaço. Tira. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Mano, fala qual jogo que tu é bom aí. Isso aí não dá, não, mano. Mano, eu joguei vermelhinho aqui, lagado. Mano, vamos só mais uma, só pra eu poder ficar de boa? O que que acontece? Eu comecei a brincar porque eu achei que você era muito ruim, tá ligado? Só que você só é ruim. Aí eu acabei dando a deslizada aí pra buscar o resultado depois, foi o mais difícil. Olha o gol! Olha a troca de passes intensa. Mano, sabe o que tá acontecendo? Falei. Eu tô conseguindo ver aqui pela live o teu controle. Escute ele aí. Mas desde 2008 eu não perco esse contra-ataque. Desde 2000... Ah, mano, olha o lag, mano. O lag, mano. Olha aqui, mano. Vem três caras enquadrando aqui. Eu não consigo criar uma jogada individual. Não é, mas foi porque o meu jogo bugou aqui, travou tudo. Por que dá desculpa, cara. Pelo amor de Deus, né? Então procura essa desculpa aqui entre pisadas. Desculpa essa. Desculpa essa. Ah, mano, que isso, velho. Que que isso? Não dá nada certo. Não dá nada certo. Tô tentando os passes pro lado também, mas tá fechando, velho. É, velho. Tomado. Toma, mano. É, é... UAMAC, não é pra porra, cara. UAMAC. É, a trilha da galera eu vou desligar e vou sair da live. Vai dormir. Vou dormir pela parte já. UAMAC. Nossa, vai aonde? Meu... Não, não, não. Não? Sem o cara tinha que ser preso. Não. Ó, eu tô olhando na live o controle. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não cava. Não cava que eu tô te olhando. Ai! Vem, vem, vem. Ai, eu deixei, né? Moleque, eu tô no ódio, hein? Tô no ódio, hein? Quando eu tô assim, eu goleio, hein? Quando eu tô assim, eu goleio, hein? O que é isso? O que é isso? Voltei, voltei. Rodrigue, Rodrigue, Antônio Rodrigue, é maluco. Ó, que golaço! Que golaço! É ele! É ele! E não entra em choque, não! Não entra em choque, não, que agora começou a brigadeira. Oi, bota a Elis pra dançar, bota, 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 ei. Ai, ai, Vinicius Júnior. Não faz isso com o Vinicius Júnior, não, Vinicius Júnior. Que que é isso, moleque? Que que é isso, moleque? Ai, o Vinicius Júnior fica com vergonha do Vinicius Júnior, pô. Eu sei o Vinicius Júnior. Olha, fica com o Valdez que tá fazendo em vão. Não tá com essa travante. Ah, tá meio porra. 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 Pode comemorar, pode respirar aliviado. O cara tem uma profissão, é streamer. O cara joga o dia inteiro. Eu vou perder pra quem? Agora abre as portas. É a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Silêncio absurdo na cal. Olha só. Dá pra escutar nada. Sem de jogo. Isso porque acabou o tempo. Porque senão, o que poderia até... Ah, o Felipe tá jogando aqui no meu lugar. Aham, aham. Meu Deus, não faça isso com ele não. Você é louco? Que isso? Vou fazer isso com o cara. O cara é camarada. O cara é meu camarada. Vou fazer isso com ele. O outro pode. Desculpa. Pô, minha zaga tá de brincadeira também, mano. Às vezes não dá pra entender não, mano. Às vezes não dá pra entender não. Isso aqui é... Ó, fechado, hein? Aí tá fechado. Agora tá embaçado, hein? Nossa senhora. Tá embaçado agora. Meu amigo. Não faz isso comigo não. Lembro de você quando eu tô no plantão. Mano, ainda tô em live aqui, viu? Se quiser... Se quiser sair fechando, dá um sinal. Se quiser um sinal, qualquer coisa eu consigo dar um sinal aqui. Não é possível isso. Não é possível. Ô, tá aí ainda, irmão, no local. Achei que você tinha saído. Tava um silêncio tão absurdo. Primeiro tempo equilibrado, né? Uma hora eu bati, outra hora eu vim apanhava. Viu? Olha... Não sei como. Isso aqui era... Era eu entrar com o bole e tudo. E lá ele. Essa jogada na ponta eu nunca vi perder. Rapaziada. Fica com medo, não. Fica com medo, não. Ele tava ganhando de 5x1. Ele vai perder o jogo. Pressão. Curenga caiu. Filícia, absurdo, Nakal. Olha só. Olha lá onde eu puxei o Rodrigo. Ué, mano, cadê minha zaga? Os caras ficam pra trás por quê? Eu! Olha isso, mano. Que mentira, mano. Que mentira. Tá boa essa merda, mano. Você tá super em controle a parada. Olha isso, mano. Super em controle. Mentira, mano. Que isso. Pra tu ver como é que você é ruim, mano. Tava brincando, tava brincando. Olha isso, que isso, mano. Eu tenho 5x1, conseguiu quase tomar um empate. Cacete, mano. Tempo é tempo, jogo é jogo. Jogo é jogado. Caraca, 5x4. Foi lagado. Você ganhou pela internet. 2x1, então, né? Sem chororô. 2x1. Ganhou pela internet. Muito obrigado. Muito obrigado. O importante é que no final você tava todo cagado. Mano, peraí. 5x1 eu tava cagado.